E o serviço de atendimento ao cidadão deve ser implementado em Londrina. O Silvano Brito, ao vivo, tem todos os detalhes pra gente, né? Ô Silvano, quais são os serviços que serão oferecidos nesse novo sistema? Olha, Silvano, são diversos serviços. Por exemplo, ser contéu e iluminação. Ao invés da pessoa ligar pra ser contéu e iluminação, ela vai ligar pra um telefone 156. A pessoa precisa da CMTU, vai ligar pro 156. Todos os serviços municipais vão ficar direcionados pra esse telefone 156. E eu converso agora com o Pedro Sela, que é diretor da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, o CTD, que vai implantar esse sistema. Pedro, esse sistema, ele na verdade tá sendo já incorporado, vocês vão administrar e todas as reclamações, todas as sugestões pros órgãos da Prefeitura serão direcionados pra esse único telefone. Exatamente. Boa tarde, pessoal. A ideia é que nós possamos fazer a gestão pública com as demandas do cidadão através de uma central única de atendimento. Não somente pelo telefone, mas também com o aplicativo e pela internet. A ideia é centralizar todas as demandas, reclamações, sugestões e também alguns serviços com agendamentos, uma única ferramenta pra facilitar a vida do cidadão. A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, o CTD, é que vai administrar isso. Vai ser um grande telemarketing receptivo, é isso? Sim. É uma forma de a gente administrar e encaminhar todas as demandas do cidadão. Então, o cidadão vai conseguir saber exatamente aonde tem que ligar e a demanda dele vai chegar pro órgão competente. Então, a ideia é que nós possamos facilitar esse trâmite. Já tem uma definição de quantos serviços serão atendidos por esse telefone 156? O objetivo desse projeto, como um todo, é toda a carta de serviço da Prefeitura ser digitalizada e entrar no nosso sistema. No primeiro passo, nesse primeiro momento, a ideia é que pelo menos colocamos 30 serviços mais demandados pelo cidadão e já conseguir agregar valor para o cidadão de Londrina. Quanto tempo deve levar pra começar a funcionar esse telefone? Após a assinatura com a Prefeitura de Londrina, em cinco meses, o cidadão já vai ter acesso à plataforma e também ao dígito 156 para as suas demandas. Só pra gente entender, ligou pro 156, eu tenho uma demanda, eu tenho um problema, seja na área de iluminação, o pessoal lá vai direcionar, então, pra ser contado à iluminação, Londrina e iluminação. Se for alguma coisa da CMTU, vai direcionar essa demanda pra CMTU. Ou seja, vocês vão afunilar e vão filtrar essas demandas. Sim. O objetivo é concentrar todas as demandas, fazer um encaminhamento. Então, hoje, um encaminhamento que é via telefone ou mesmo dentro da Prefeitura, vai ser ele todo digital. Uma forma da Prefeitura já modernizar sua transformação digital, é um dos objetivos do Prefeito, é que com melhorar o serviço para o cidadão e, através da parte online, a gente conseguir fazer toda essa gestão. Não só chegar à demanda para o órgão competente, mas também o cidadão saber em quanto tempo vai ser executado, se foi executado e até mesmo fazer uma avaliação da execução desse serviço. Existem serviços que são mais urgentes. Esse serviço vai funcionar 24 horas? Pela plataforma e pelo aplicativo, são 24 horas. O telefonema, alguns serviços vão estar disponíveis 24 horas e a gestão dele ou parte do serviço e, depois, no momento, até o nosso atendente vai entrar em contato para dar sequência nesses serviços. Ok. Obrigado ao Pedro Sela, que é diretor de tecnologia. E é assim, Cid, é o telefone 156, então vai ser criada também uma plataforma através da internet, a pessoa vai poder acessar, e através de aplicativo, então, para esse centro de atendimento para todos os serviços do município. Cid. Cid.